Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 18 de abril. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão do Congresso, que analisa o MP dos portos, deve votar relatório na semana que vem. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional explica a atuação da ABIN no caso dos trabalhadores portuários. Comissão Diretora do Senado aprova primeiro o Plano Estratégico Institucional da Casa. Haverá redução de gastos. Parlamentares querem acelerar a votação de projetos no Senado e proposta deve regulamentar a profissão de motorista de ambulâncias. Agora, no Senado em Dia. Foi apresentado ontem o relatório sobre a medida provisória que atualiza o marco legal do setor portuário. O texto recebeu mais de 600 emendas. No parecer, o relator aceitou 137. O texto, com as mudanças da versão enviada pelo governo, deve começar a ser votado na semana que vem. A medida provisória divide os portos em dois tipos. Os públicos, que podem ser concedidos a uma empresa administradora, e os privados. O relatório do senador Eduardo Braga cria uma terceira categoria, o porto indústria, que opera apenas cargas próprias. O relator afirma que o texto diminui a burocracia do porto público e garante igualdade de competição com os privados. Uma demanda dos atuais concessionários e dos trabalhadores. É um texto que avançou, que trouxe conquistas para a economia brasileira, para a modernização da infraestrutura. Reconheceu avanços importantes que precisavam ser preservados, outros que precisavam ser inovados. Uma das novidades do parecer é prorrogar as atuais concessões. Contratos anteriores a 1993 podem ser estendidos por até cinco anos. Os assinados depois vão ter a prorrogação antecipada, desde que o empresário se comprometa a fazer investimentos. A antecipação da prorrogação é um dos instrumentos de igualdade de competição, para levar a competição justa. É preciso ver como está escrito, para ver se o pleito foi adequadamente contemplado. A medida provisória centraliza o controle dos portos na Agência Nacional de Transportes Aquaviários e na Secretaria Especial de Portos. Um ponto contrário a interesses estaduais, que gerou a manifestação do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, por causa do porto de Suape. O relator e líder do governo cedeu as pressões, manteve os atuais portos delegados e permitiu que a União repasse o controle de novos terminais a estados e municípios. De acordo com o texto, os serviços públicos vão ter que acompanhar o horário de funcionamento dos portos, inclusive nos terminais 24 horas. O relator rejeitou a terceirização da guarda portuária, mas manteve o artigo que dispensa os portos privados de contratar trabalhadores pelo órgão gestor de mão de obra, uma reivindicação dos exportadores. Ficou um marco realmente razoável, aquele que o Brasil precisa para garantir os investimentos privados na construção dos portos. Contratar fora do órgão gestor era o ponto de maior resistência dos sindicalistas. Em troca, o relatório garante novos direitos aos portuários. Os trabalhadores que fizeram greve para protestar contra a medida provisória vão analisar o relatório antes de decidir sobre novas paralisações. Nós temos que ver nas entrelinhas o que está contemplado, nós queremos ver a nossa participação dentro dos terminais privativos, um trabalhador que tem registro, que tem a cadastro, nós queremos ver essas questões contempladas. Agora, se não tiver essa contemplação dos direitos dos trabalhadores, não resta outra dúvida, senão os trabalhadores paralisarem as suas atividades. A medida provisória dos portos também foi assunto da Comissão Mística de Controle das Atividades de Inteligência. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional veio ao Congresso explicar a atuação da ABIN no caso. No início do mês, jornais publicaram denúncias de que a Agência Brasileira de Inteligência estaria vigiando os trabalhadores contrários à MP. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, José Elito Siqueira, disse que é rotina acompanhar todos os portos do país. E garantiu que não houve nenhuma ordem específica do governo para monitorar os funcionários do porto de Suape, em Pernambuco. Temos 21 portos que acompanhamos diariamente há anos em todo o país. Desses 21 portos, 11 são mais importantes e naquela época, 4 se destacavam, que seria Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí. Não tinha nenhuma, neste documento aqui, não há uma palavra sobre Suape. O ministro explicou que é obrigação dos órgãos de inteligência se anteciparem a problemas que podem causar riscos institucionais ao país e fornecer informações à presidência da República em assuntos de interesse nacional. O deputado Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, disse ser um dos investigados pela ABIN. A reunião até que eu tive com o governador foi monitorada, ou seja, isso é muito grave, né? Então, se o senhor considerar rotineira essa história do movimento sindical, eu não tenho nenhuma dúvida. Semana que vem eu vou pessoalmente na OIT denunciar o Brasil por violação dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Jamais vamos acompanhar situações individuais. O problema sindical não é um problema absolutamente dos inteligentes do Estado. Ele pode até entrar no contexto de nação, como qualquer lugar, e é uma coisa legal. O movimento sindical é uma coisa legal, absolutamente legal. Os presidentes de comissões permanentes do Senado e o presidente Renan Calheiros querem acelerar a votação de projetos. As comissões concentram mais de 2.600 matérias. O tema foi discutido no encontro ontem na presidência do Senado. Foi a segunda reunião entre Renan Calheiros e os presidentes das comissões permanentes. A ideia é dar mais rapidez à votação das matérias. A fim de que o plenário abastecido de novos projetos venha cada vez mais mostrar a opinião pública, a forma como está trabalhando. A Secretaria-Geral da Mesa apresentou um estudo com todas as propostas de emenda à Constituição e projetos de lei que tramitam nas 11 comissões permanentes. São 2.614 matérias divididas em cinco grandes áreas, social, jurídica, econômica, administrativa e de homenagens. Cada presidente de comissão está localizando os melhores projetos, projetos mais importantes para irem direto ao plenário. Tem um esforço grande por parte do presidente do Senado de construir uma pauta positiva. A agilidade demonstrada na PEC, que igualou direitos dos empregados domésticos e no Estatuto da Juventude, precisa continuar. Por isso, estamos implementando junto à Câmara dos Deputados e os líderes partidários as chamadas leis expressas com tramitação mais ágil, especialmente em temas que facilitem o ambiente de investimento, reduzindo a burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos. O presidente Renan Calheiros fez ainda um balanço da economia gerada pelas medidas administrativas do Senado. As novas economias de mais de 4 milhões de reais ao ano, somadas às medidas anteriores, já respondem por um corte orçamentário nos dois anos de mais de 300 milhões de reais. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura reúne-se para conhecer as propostas da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil ao Plano Agrícola e Pecuário do Executivo para 2013 e 2014. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, para debater a situação dos povos indígenas e os principais problemas que afetam essas comunidades. Amanhã, o país celebra o Dia Nacional do Índio. A Comissão de Relações Exteriores se reuniu hoje às 9h30 da manhã. Na pauta, está a análise das indicações do diplomata Edgar Antônio Cassiano para a Embaixada do Brasil na Grécia e de Regina Maria Cordeiro Dunlop, indicada para o cargo de delegada permanente em Genebra. Também haverá leitura dos relatórios sobre as indicações de Júlio Glinterx Bitelli para a Embaixada do Brasil na Tunísia e de Douglas Wanderley de Vasconcelos para a Federação de São Cristóvão em Neves. Outras duas comissões se reunem na manhã desta quinta-feira. A comissão temporária que examina soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil reúne-se em audiência pública para debater o assunto. A comissão de Educação faz audiência pública, em debate, a situação dos vereadores no país sob a ótica da educação. E duas comissões especiais têm reunião para a tarde desta quinta-feira. A comissão mista criada para consolidar a legislação federal se reúne às duas horas para conhecer a proposta que regulamenta a emenda das domésticas. Já a comissão para examinar as leis referentes à prevenção e combate de incêndios faz audiência pública às duas e meia. A comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem o projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de ambulâncias. A proposta inicial apresentada pelo senador Luiz Henrique tornava privativa do Senado a análise de acordos, tratados e atos internacionais. Hoje eles têm que passar pela Câmara e pelo Senado, o que faz com que o processo muitas vezes seja demorado. Alguns senadores questionaram a constitucionalidade de retirar a Câmara do processo. O texto final, aprovado por unanimidade, manteve a análise pelas duas casas, mas acrescentou uma emenda que permite que esses acordos possam tramitar em regime de urgência se requerida pela Presidência da República ou por deliberação da Casa. Nós estamos tratando de criar um mecanismo de celeridade ou que permita celeridade dependendo do tratado que o país esteja analisando. Qual é esse objetivo? É o de evitar que tratados, que acordos internacionais, que atos internacionais celebrados pelo chefe de Estado, fiquem dormitando nas gavetas do Congresso Nacional durante 10, 15 anos, como projetos que eu já relatei na Comissão de Relações Exteriores. Na maior parte dos casos, senador Walter Pinheiro, quando nós chegamos a deliberar sobre os acordos bilaterais ou multilaterais, eles já perderam o seu objeto. Os senadores também aprovaram um projeto que regulamenta a atividade de condução de veículos de emergência. A estimativa é de que existam cerca de 700 mil motoristas de ambulâncias no país. É o reconhecimento da classe, né? E a classe que vem crescendo gradativamente a todo ano, a todo momento está crescendo. Todo aquele que exercer esta profissão terá direitos, mas também terá obrigações. E, com certeza, classificando adequadamente esses direitos, esses deveres e essas obrigações, nós teremos um serviço ainda melhor em favor da vida e pela preservação da vida em todo o Brasil. E a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir hoje, às 10 horas da manhã, para analisar os itens que ficaram pendentes da reunião de ontem. Entre eles, está o projeto que permite que seja deduzido do imposto de renda da pessoa física as despesas com pagamento de aluguel residencial. A Comissão Diretora do Senado aprovou ontem o primeiro Plano Estratégico Institucional da Casa. Também foram tomadas medidas administrativas para reduzir gastos. A mesa diretora determinou a cobrança de uma taxa de ocupação de 21 apartamentos funcionais do Senado em que moram ministros de tribunais. Cada um vai pagar R$ 8.885,00 por mês, gerando uma economia de R$ 2,3 milhões por ano aos cofres do Senado. A mesa também decidiu cortar 70% dos ramais telefônicos da área administrativa da casa, que realizam chamadas interurbanas e internacionais, com economia de R$ 1 milhão por ano. Obrigar a informação no Portal da Transparência de todos os bens ou serviços contratados com verba indenizatória. Ceder para hospitais públicos do Distrito Federal, sem custos, equipamentos hospitalares do serviço médico. E prorrogar, por mais um ano, a validade do último concurso público realizado pelo Senado em 2012, mantendo suspensas por 180 dias as nomeações. A mesa diretora aprovou ainda o Plano Estratégico Institucional do Senado para os próximos 10 anos. Foram definidas metas de curto, médio e longo prazo, que buscam melhorar a eficiência da instituição e aproximá-la da sociedade. Esse trabalho foi todo desenvolvido internamente do Senado, com a participação de todas as diretorias. E o que nós pretendemos com isso é fazer que o nosso gerente, as pessoas que tomem decisão, entendam que nós estamos sempre pensando num objetivo comum, pré-estabelecido pela comissão diretora. Trabalhar transparência, trabalhar economicidade, trabalhar modernidade e trabalhar enxugamento de quadros. Buscando a informatização e fazendo mais com menos. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Música Música Legenda Adriana Zanotto